Música A comissão especial com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a obra de ampliação do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria reuniu-se com o controlador-geral do município, Alexandre Lima, e o corregedor, Otávio Abaide, para buscar informações sobre a sindicância que trata do assunto. O Poder Executivo e o Poder Legislativo trabalham sempre em conjunto e os servidores do Executivo faziam a fiscalização e o acompanhamento da obra. Nós vamos buscar esses dados, essas informações para trabalharmos em conjunto nesta parceria. O processo 09216 foi instaurado no ano passado após uma solicitação da presidência da Câmara de Vereadores para que a Comissão Permanente de Sindicância investigasse os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós iniciamos as investigações, solicitamos informações aos gestores da época do contrato da Inge Porto. Nós estamos hoje, atualmente, a fase desse processo é em busca de informações de um ex-servidor do município, que também era fiscal do contrato. Então, nós vamos ouvir, a sindicância e a corredoria, nós já entramos em contato com esse ex-servidor e formalizamos algumas perguntas para eles nos responder de uma maneira oficial, para a partir dali a gente abrir mais o nosso leque de investigações, buscando informações de outras pessoas envolvidas que participaram do contrato do prédio da Câmara de Vereadores. De acordo com os vereadores, o objetivo do encontro foi saber quais informações o Executivo dispõe até agora sobre a obra para desenvolver um trabalho alinhado na comissão. Do Executivo Municipal com a Câmara de Vereadores, estamos alinhados no sentido de investigar, elucidar e dar transparência aos atos em relação aos recursos aplicados na construção do novo prédio da Câmara de Vereadores.